Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu queria estar mostrando um pouco aqui do nosso quintal, mostrando algumas rosas aqui pra vocês, tá vendo? Pena que elas vêm embora a floração muito rápido, aí não dá nem pra gente curtir muito, mas fico satisfeita com essa lindeza. Olha só, pra vocês verem que eu planto no chão, só que eu faço um drene, pessoal. Olha. O nome, essa aqui eu vou deixar na descrição, ela é mal na brasileira, lembrei. Ah, que bom. Essa aqui é uma rosa amarela, não abriu ainda, a outra já abriu, já foi embora. Agora, umas suculentas no chão, algumas suculentas. Eu amo as suculentas no chão. Essa rosa aqui é maravilhosa, ela é vinho, só que ela foi embora a floração, pessoal. Olha o cacto aqui, que lindo, no vazinho. Um outro aqui também, tem uma florzinha. Mais essa rosa, que linda, maravilhosa. Ai, eu amo rosa. Ela é vermelha, só que tá parecendo até um rosa. Ela é bem vermelha, só que ela tá toda desbotada. Eu até achei que ela fosse cor de rosa, mas não é, ela é vermelha mesmo, pessoal. Tá vendo? Bem vermelha, só que já foi embora a floração. Esta aqui, eu vou deixar na descrição pra vocês, que eu não sei o nome. Belíssima, né, pessoal? Olha só. Essa aqui é a filhinha dela, ao lado. E eu tirei várias filhinhas aqui hoje. Mas, eu queria mostrar pra vocês as rosas do deserto no chão. Essa aqui, ela é uma cor de rosa. Olha como que ela tá linda, só que eu faço um dreno, tá, pessoal? Se alguém quiser saber, eu explico. Eu faço um dreno com areia e plantas. As rosas do deserto, elas aguentam a chuvarada toda. Essa aqui é vermelha, ela está com botões, tá vendo? Alguns botões, ó. Gosto de pôr cacto também, né? Os cactos ficam belíssimos, né? Olha. Esse aqui, ele já deu flor. Ele é maravilhoso, não sei o nome, pessoal. Essa aqui é branca. Ela não tá com botão pra dar floração ainda. Mas tá linda, né? É muito viçosa. Toma essa chuvarada toda e tá feliz. Mais um outro cacto. Olha o tamanho do menino. Essa aqui, essa também tá com cacto. Pessoal, essa aqui, ela é... Ela tá com botão. Ela não é vermelha. Ela é um roxo. Ela é muito, muito linda. E ela vai dar mais flores. Ela é bem... Ela é bem bebê. Mas ela já desenvolveu bastante, graças a Deus. Mas o que eu quero mostrar pra vocês que eu acho lindo e maravilhoso, que eu fiquei apaixonada, foi com esse enxerto que eu fiz, pessoal. Eu tenho no canal lá, né? Eu mostrando pra vocês o meu primeiro enxerto que eu fiz. E de todo aquele enxerto, só pegou este aqui, pessoal. Olha aqui, como que ele tá maravilhoso. Os outros, eu tive que refazer. A gente pode refazer quando não dá certo, tá, pessoal? Aí eu fui e refi-se este aqui, ó. Olha pra vocês verem. Refi-se este aqui também. Aí depois, este aqui não havia saído nada. Aí eu refi-se este. É assim, você pode refazer. Você vai e corta e põe... Olha só, ele já tá lá mostrando, né? Uma geminha. Tá bem pequenininha. Não dá nem pra gente praticamente nem ver, né? Mas ele tá... Tá bacana, né, pessoal? Olha. Agora, por último, este aqui que eu refiz por último, ó. Eu encostei e ele caiu. Aí eu vim e refiz. Aí este aqui não tem sinal nenhum de brotação. Este aqui também foi... Eu refiz, né? Nossa, eu sou ruim de focar, viu, pessoal? Tá vendo este aqui, ó? Ele tá saindo uma brotação aqui. E logo, logo vai sair outra aqui. Tá vendo? Vai ser bastante... Quando ele tiver com bastante folhagem, aí eu faço um vídeo e mostro pra vocês. Então, pessoal... Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu sou muito grata, papai do céu, por cada um de vocês, cada um dos meus inscritos. E eu gostaria de estar despedindo, né? Desse vídeo hoje. Mostrando essa rosa amarela, né? Olha que linda. As outras já foram embora, mas ficou essa aqui, né, pessoal? Belíssima, né? Então, eu sou grata a Deus. Este vídeo de hoje é de gratidão a Deus por cada um dos meus inscritos. Cada um de vocês que tem me abençoado. Que Jesus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Beijos no coração de cada um de vocês. Amo vocês. Tchau, tchau, pessoal.